Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos à casa de Francisco de Paula, que nós possamos realmente hoje ter mais uma noite num encontro nosso, onde nós sempre estudamos um pouquinho do Evangelho, às vezes do Livro dos Espíritos, mas hoje é dia de conforto, mas até agora o nosso convidado, o Danilo, não chegou, mas não faz mal, se ele chegar, ótimo, nós o estamos aguardando, se ele não chegar, nós já temos uma outra pessoa para fazer o nosso estudo da noite de hoje, a nossa palestra, então eu vou pedir à Miriam que faça, leia uma mensagem do Fonte Viva para a nossa ambientação, vamos prestar atenção. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, lição 100, ausentes. Ora, Tomé, um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus, depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno, matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior, entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores, quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalha pela merecer. O aprendiz, ausente da aula, não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, colocamos a mensagem do Ponte Viva, ausentes. Prestaram bastante atenção, não é? E nós estamos aqui presentes, não é? Muitas das vezes, nós estamos presentes, reunidos, mas o nosso pensamento está longe e nós não estamos presentes, não é? Estamos ausentes daquele momento e é importante que nós nos mantenhamos sempre assim, bem, 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 não é? Juntos, não é? Juntos mesmo, não é? Então, nesse momento em que nós estamos bem juntinhos, em pensamento, visando ao mesmo objetivo, nós vamos ler a mensagem da nossa querida irmã Sheila e logo em seguida nós vamos fazer a oração, tá bom? Bom, a mensagem da irmã Sheila de hoje é tão pequenininha, mas tão pequenininha, mas vamos ver, sem poucas palavras, o que que ela fala. Hoje é dia 5 e é acima de todo mal. Toda dor vem e passa. A doença chega e se vai. Cada problema tem a solução adequada ao nosso progresso. Acima de todo mal, permanecem sempre o espírito imortal e o amor de Deus. É a mensagem de hoje, olha aí. Enorme, não é, meus irmãos? Nós temos poucas palavras, mas oh, que conteúdo para nós meditarmos sobre ela. Então, é isso que nós precisamos fazer. Ter certeza, nós estamos num momento de dor, de aflição, mas vamos ter essa certeza que toda dor vem e passa. E como tudo na vida, esse momento difícil que nós estamos atravessando, também vai passar, nós temos certeza. Então, meus irmãos, já concentrados, vamos orar. E agora me deu vontade de fazer aquela oração, sabe? Que é um poema, oração, que é uma trilha que nós devemos seguir. Acho que já adivinharam sobre a oração que nós estamos falando. Aquele poema, oração, é aquela trilha. Então, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, essa oração que começa dessa forma, Senhor, nós não vamos falar ela inteira. Todos já conhecem essa oração, não é? E nós precisamos refletir sobre ela, porque ela realmente é essa trilha que nós devemos seguir. Todos nós costumamos até cantar essa oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Então, meus irmãos, nós vamos ficar nesse pedacinho dessa oração que todos nós já sabemos de cor, cantamos. Mas esse pedacinho que nós falamos dessa oração, nós precisamos meditar bastante sobre ele. E procurar a cada dia que passa, Senhor, nos unirmos cada vez mais. E nessa união, nós até lembramos agora que o nosso querido Bezerra de Menezes, ele fala isso, que solidários nós somos união, mas separados nós somos pontos de vista. Então, que nós possamos ser união, que não sejamos apenas pontos de vista. Eu penso isso, eu penso aquilo, é assim, é assado. Nós já temos essa certeza que nós precisamos justamente é disso, dessa união, para que nós possamos conseguir, mas conseguir de verdade, ultrapassar todos, todos, todos os empecilhos que impedem a nossa caminhada. Então, meus irmãos, que Jesus fique conosco. Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, o caminho, a verdade, a vida. Graças a Deus e Jesus, a Francisco de Paula, que a paz do Senhor esteja conosco. Graças a Deus. Lígia, por favor, um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 10. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. O argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Vós que não vedes uma trave no vosso olho. Ou como dizeis a vosso irmão? Deixai-me tirar um argueiro do vosso olho. Vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho. E então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Olha aí, meus irmãos. Olha aí, né? Olha que mensagem do Evangelho. Precisamos pensar nisso. A gente, ó, está com aquela trave grande no nosso olho, né? Mas nem sente que a gente é meio vaidoso. Não é meio. Eu já estou até dizendo meio para não dizer excessivamente. E é isso aí. Vamos... O Evangelho é para isso. É para meditar, gente. É um trechinho, mas a gente para, a gente lê e medita sobre ele para ver o que nós estamos, o que nós podemos ainda melhorar um pouquinho na nossa vida, né? Que ela não deve estar assim tão perfeita. Então, eu já... Hoje parece que eu gostaria muito de falar, sabe? Eu estou assim... Como é que eu posso dizer? Voltada justamente para... Do que me vem, assim, a cabeça, agora mesmo falando disso, mas eu vou me policiar, tá? Vou me policiar. Para nós podermos escutar quem? Vai ser a Aurora? Ele chegou? Eu não estou vendo o nome dele aqui na relação de participantes. Eu achava que o Céu Nunes era Coronel Nunes, mas eu acho que deve ser celular, entendeu? Eu não sei. Não sei. Então, eu acho que a gente vai dar a palavra para a Aurora, porque eu não estou encontrando aqui o nosso amigo, nosso irmão. Não? Não. Mas esse coronel que você falou aí, você pode falar com ele? Não, deve ser celular. Eu não sei. Não. Podia ver substituí-lo, não sei. Não, né? Tá. Então, tá bom. Então, Aurora, a palavra é sua, tá, minha filha? Tá? Viu? Só a minha intuição, hein, de mãe. Eu disse para a Márcia, Márcia, você chama a Aurora para a gente ficar assim, né? Bem tranquila, porque se ele não for, sempre quem fala sou eu, né? Eu hoje acertei e enchei, tá vendo? Então, tá bom, Aurora. Pode começar, tá bom? Vamos prestar atenção. Na verdade, ela está antecipando o estudo que ela faria. Ela ia fazer na sexta-feira que vem. Mas aí eu tive essa ideia. Eu digo, ah, traz ela hoje, porque vamos que... Ah, quando essa dele eu não ouvi ela já, ó, faz hoje. Então faz, Aurora, vamos ouvir lá, tá? Viu, Adilson? Fiquei como coringa, viu? Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. É uma alegria muito grande estarmos aqui na casa de Francisco de Paula virtual. Real, garota, real. Real virtual, porque nós estamos aqui, ó, nos olhando assim, uma saudade de aglomerar, de abraçar. Mas agradecemos a oportunidade do trabalho e é um tema muito apropriado para o momento atual, para todos os tempos, mas no momento atual, muito, muito apropriado mesmo. que é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 1 a 5, cujo título é A Fé Transporta Montanhas, mas precisamente o poder da fé, tá? Todos nós carecemos de fé, né? Ai de nós, se não tivéssemos fé, não é? Para enfrentar as dificuldades da vida, principalmente hoje, quando a humanidade se vê diante de tantos e grandes desafios. Porque além dessa pandemia, que não deixou ninguém ficar rindo de ninguém, todo mundo sofreu junto, está sofrendo junto, né? Ainda temos povos que ainda estão guerreando, deixando tantas crianças órfãs por aí. Acidentes da natureza, acontecimentos, nos lugares é o Etna, que agora voltou a entrar em erupção, nos Estados Unidos é a nevasca, e é temporal, e é deslizamento. São tantos os eventos catastróficos da natureza e nós temos que conviver com tudo isso, porque isso tudo faz parte da nossa vivência na Terra. São pessoas que estão riscando suas vidas para tentar uma vida nova em outros países, como refugiados. Eu fiquei muito feliz quando um dia desse eu descobri que meu pai se refugiou no Brasil, já que ele era português, e lá, após a Primeira Guerra, se tornou impossível para os jovens em Portugal trabalhar, construir alguma coisa, e o Brasil era e vai ser sempre a terra da promissão, né? Então, ele veio para cá e eu achei isso maravilhoso, filha de um refugiado, olha que maravilha! E ainda temos os governos desgovernados por aí, representando o povo, são representantes do povo, mas que vivem escolhendo o seu povo, ignorando seus sofrimentos, são conflitos, população reivindicando direitos em várias partes do mundo, são muitas situações, variadas situações que exigem de nós uma fé férrea, né? Porque o que seria de nós se nos faltasse, nesses momentos, a fé? Hoje, nesse período de pandemia, quantos pais e mães enterrando seus filhos, jovens ainda, quantos filhos enterrando seus pais sem o direito de uma despedida? É muito doloroso, né? Tudo que a gente está passando, nosso povo, nessa crise social, muitos desempregados, muita gente indo para viver nas ruas, não está sendo fácil, não é? Mas, se nos faltasse a fé, ai de nós, nós não suportaríamos, não estaríamos aqui, né? Precisamos ter fé em Deus, fé em nós, fé na vida, na nossa capacidade de recomeçar, de reconstruir dos escombros, das ruínas, nós trazermos uma nova vida. É como aquelas florezinhas que a gente vê nas cem-local, assim, numa fendazinha de uma parede, ela vai ali, brota e daqui a pouco está florindo. Não tem condição nenhuma, mas a vida pulsa ali. Há muito tempo as pessoas confundem as palavras, o significado dessas duas palavras, fé e crença. Crença é a aceitação de dogmas e de credos. Crença é um rótulo, né? É um nome, é um título que a gente sume. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou católica, sou evangélica, sou espírita, sou umbandista. Isso é crença. Fé não, fé é saber, é certeza. É conhecimento aplicável. É algo tão forte que, quando a gente adquire, nada derruba, nada desfaz. A fé que é saber, que é certeza, é tão fundamental que Jesus disse aos seus apóstolos, nessa passagem que nós estamos estudando, se não curastes, foi porque não tivestes fé. O Cristo não estava falando aqui de religião, porque nem religião Jesus criou, fundou religião nenhuma. Ele estava falando de quê? Dos seus ensinamentos, de tudo que ele estava passando, que era já para ter sido assimilado e ter uma fé nem que fosse do tamanho do grãozinho de mostarda. Lembrando que Jesus falou. A fé remove montanhas. Crença não remove montanha nenhuma. Então, religião nenhuma salva. Religião nenhuma isso ou aquilo. O que nos impulsiona para frente e para o alto é a nossa fé é a nossa fé. No item 3 que nós estamos estudando, Kardec nos diz que fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir o objetivo. Ela pode ser religiosa ou não. Por exemplo, quem empresta um concurso e tem consciência de que estudou, que se preparou, que deu o melhor de si, tem fé de que vai ser bem classificado? Não é fé religiosa. É fé em si, no seu esforço. Quem se entrega a uma intervenção cirúrgica sem nem conhecer quem são os cirurgiões que irão operá-lo, tem fé de que aquelas pessoas foram preparadas e sabem o que estão fazendo. Isso é fé. Mas, mesmo tendo fé em si e no outro, a gente coloca os nossos anseios, a nossa vida, nas mãos de Deus. E aí nós confiamos e aceitamos o que vem. Lembramos da passagem evangélica de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13, que fala sobre o centurião romano que pede a Jesus a cura de um servo paralítico. O centurião disse não ser digno que Jesus fosse até a casa dele. Bastava uma só palavra que ele tinha certeza que seu servo seria salvo. Só um minutinho que eu me perdi aqui no meu trabalhinho. Pronto. Jesus, quando ouviu isso, o centurião falar isso, se admirou e falou para todos que ali estavam. Não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Era um centurião romano. Jesus, ele era tremendo. Ele enfrentava as situações. Os romanos eram invasores daquela terra. Mas em Israel, aquela terra, aqueles conterrâneos, nenhum deles demonstrou a fé que aquele centurião romano demonstrou. porque aquele centurião romano sabia comandar. Ele tinha o poder do comando e ele percebeu que Jesus tinha muito poder. Então, bastava ele dizer uma palavra que o servo dele seria salvo, onde ele estivesse, ficaria curado. Nem se importou com a distância. porque ele reconheceu a superioridade moral de Jesus, o poder curador que o mestre possuía, que a distância, ou o que quer que fosse, jamais poderia limitar. Aqui, agora, a gente vai trazer para nossas vidas. Nós estamos aqui. É a casa de Francisco de Paula trabalhando. Não há distância. Não há paredes que limite o trabalho da espiritualidade amiga da casa de Francisco de Paula. E que limite o poder curador desses irmãos. Nós temos que ter fé nisso. Tenho muita preocupação quando algum irmão chega a mim desesperado porque quer que a casa abra. A casa está aberta. Nós não precisamos fazer tudo sempre do mesmo jeito. Podemos fazer diferente. E graças a Deus que a tecnologia nos permite fazer diferente. Estamos aqui trabalhando com a espiritualidade conosco, nos amparando, nos conduzindo. Em oposição à fé cega, que exige a abdicação do raciocínio e do livre-arbítrio. É aquela coisa do isso é isso e ponto final. Não questione, não pense, não critique. Aceita e acabou. Isso é fé cega. A fé raciocinada, ela se apoia nos fatos e na lógica. Kardec nos diz, fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Leão Deni, no livro Depois da Morte, capítulo 44, nos diz, a fé é a confiança da criatura em seus destinos, é o sentimento que a eleva à infinita potestade, é a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. A fé cega é como o farol cujo vermelho clarão não pode transpassar o nevoeiro. A fé esclarecida é foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. O capítulo que estamos estudando nos fala da cura de um menino lunático por Jesus. Lunático era a pessoa que sofria obsessão por parte de um espírito inferior que a fazia ter convulsões. Nesse texto, esse menino ora se jogava nas águas, ora se jogava no fogo. A tradição judaica ensinava que tal enfermidade era influenciada pelas fases da lua. Daí o nome lunático. o pai do menino conta a Jesus que seus discípulos não puderam curá-lo. E que isso Jesus falou para eles, aconteceu por causa da incredulidade dos seus discípulos. Aí Jesus nos diz que se sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, não teriam curado apenas o menino, como venceriam toda dificuldade que encontrassem na vida. Jesus usa o grão de mostarda, que é o menor grão que existe, significando que não é necessário uma fé tão grande para transportar montanhas, vencer as tribulações da vida, enfrentar com riso, com esperança, com alegria, com otimismo, esse momento de espera para o término dessa pandemia. Basta apenas a fé do tamaninho de um grão de mostarda. Os discípulos ainda não confiavam em si mesmos. Só após o Pentecostes, que aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus, quando os apóstolos receberam a mediunidade, é que eles entenderam os ensinos de Jesus e assumiram a missão que os esperavam e seguiram em frente, aí sim, destemidos, com fé, apesar das grandes dificuldades encontradas no início do cristianismo. Nós também, muitas vezes, duvidamos de nós e da assistência de Deus através da espiritualidade amiga. Há espíritas que têm medo de ver espíritos. Parece incrível, não é? Mas tem, tem, tem angústia e tem medo de ver espíritos, de fazer uma oração por um irmão que está em crise ou de lhe dar um passe com medo de ser atacado por aquele espírito que está ali atuando. É, isso acontece, porque a nossa fé ainda é tímida, ainda é vacilante, todos nós ainda estamos caminhando, tentando, né? Menor, bem menor que um grão de mostarda. Não está consolidada dentro de nós, mas é preciso muito trabalho através da prática do bem, através de muito estudo para conhecer Jesus, sua obra, sua promessa de estar conosco para sempre, de jamais nos deixar sós. Aquele que possui verdadeira fé é humilde, deposita mais confiança em Deus do que em si mesmo, porque sabe que é um instrumento. Não cabe em nenhum de nós nenhuma vaidade. nenhum orgulho pelo que quer que a gente faça. Por que lugar a gente tome, no momento a gente seja utilizado pela espiritualidade, amigo. Não cabe, porque nós somos apenas instrumentos, não podemos nada sem Deus. O que seria da enxada, do bisturi, da vassoura, se não tivesse mãos hábeis para utilizá-los? seriam apenas objetos, nada mais. Então, assim também com os médios. Nós somos instrumentos de Deus na construção do seu reino na Terra. Apenas isso. Com fé nos tornamos fortes, capazes de suportar e superar as dificuldades. estamos tendo essa prova nesse período de pandemia. Somos muito fortes. Superamos todas as dificuldades, buscamos superar os preconceitos com confiança em Deus, em nós, com esperança em dias melhores e trabalhando sempre pelo progresso da humanidade. Esse é o grande segredo, trabalhar, porque Deus trabalha incessantemente. Se nós somos seus filhos, né? Lembramos aqui de uma prece de Satya Sai Baba, que é o líder espiritual indiano já desencarnado e muito divulgada pelo professor Hermógenes, brasileiro divulgador do Hatha Yoga no Brasil, que é entrega, confia, aceita e agradece. Olha, isso aí é essa oração, é uma oração. Entrega a Deus todas as suas dificuldades, confia nele, aceita a sua intervenção em sua vida e agradece o que vier. Porque tudo vem para nos ensinar. queremos compartilhar alguns exemplos do poder da fé. O primeiro nos é dado por Nelson Mandela, que é um líder político africano, que muito lutou pelo fim do Apartheid, que foi uma política de segregação da população negra da África do Sul e nos deixou um grande exemplo de fé e de esperança, de calma e de serenidade. Eu tentei se ligar com o meu irmão, mas não conseguia. Então, a ligação deve ter caído errado. Tá? Desculpa, tá? Nada, tudo bem. Gente, desculpa, não sei o que aconteceu aqui que eu toquei, que sumiu tudo. Vamos lá, estávamos falando de Nelson Mandela. Ele viveu 27 anos de sua vida em prisões no seu país sem nunca perder a fé de que sairia dali para libertar o seu povo. o que aconteceu quando ele contava 72 anos de idade, jovem, igual a mim, 72 anos, que maravilha, mas ele não perdeu a fé. Outro exemplo de fé nos é dado por uma menina, Miriam Benham, essa história pode ser encontrada na internet, que, à época, com 11 anos, sua família teve que fugir do do Estado Islâmico que assumiu o controle da sua cidade natal, Caracoste, em 2014. Ela e a sua família viviam agora num campo de refugiados e, numa entrevista feita por um repórter, ela falou da tranquilidade, com tranquilidade daquilo tudo, que não guardava rancor porque eles eram irmãos, só que eles não estavam sabendo o que estavam fazendo, que ela perdoava eles sim porque Jesus pediu que perdoassem aqueles que lhes fizessem mal. Ela disse que jamais se sentiu abandonada por Deus, pois ela sabia que Deus dava o melhor para cada um e que ele jamais abandona seus filhos. Temos também o exemplo do nosso saudoso, inesquecível Chico Xavier, que tanto sofreu pela sua condição de órfão e pela sua incompreendida mediunidade, mas que depositava sua confiança em Deus sem jamais desanimar nem ofender os que o perseguiam. e assim fiel ao Pai Celestial seguiu em frente e viveu uma longa vida deixando-nos um precioso legado de fé, amor e de paz. Esses são exemplos de fé em Deus e há muitos outros exemplos de fé em Deus e na vida que traz aquele que sofre a calma, a serenidade necessária para permitir que o tempo passe e que tudo volte a ser como era antes ou até melhor sem que o sofrimento haja destruído. Esperamos muito que a humanidade ou uma parcela dela se melhore muito com essa pandemia. que nós percebamos que é muito mais importante o nós do que o eu. De que o que acontece com um atinge a todos e que nós temos que proteger todos para que estejamos felizes. A calma é sinal de força e de confiança enquanto o desespero é prova de dúvida em Deus e em nós mesmos. A fé que devemos ter e pela qual devemos guiar-nos não deve vir de nada de fora mas sim de dentro de nós porque todas as virtudes já nos foram dadas por Deus e jazem latentes à espera de que as despertemos. A fé é uma faculdade imensa uma semente que devemos abrigar no solo de nossos corações fazê-la crescer e frutificar. Frutificar é doar-se é ação não pode haver uma fé sem ação. O passe é uma demonstração de fé fé daquele que o recebe e daquele que o dá. e fé em que os amigos irmãos da espiritualidade superiores estão ali nos amparando a todos. De acordo com o grau de maturidade espiritual que já tenhamos alcançado podemos compreender e vivenciar a fé de várias maneiras. Podemos ter uma fé infantil é acreditar sem pensar a respeito sem pedir provas sem compreender os fatos. Aceito. Tem também a fé de acordo com as emoções. Ela aumenta e diminui segundo o estado emocional da pessoa. Se conquista e se perde com a maior facilidade. Tem a fé quando do desenvolvimento da razão e do intelecto. a fé representa uma virtude intelectual fruto da experiência não mais uma emoção. Tem a fé quando mais espiritualizada quando o mestre foi encontrado e o caminho conhecido. não se quer mais saber nem falar mas sim ser uma pessoa ajustada ao modelo que é Jesus. Muitas pessoas não querem possuir a fé raciocinada porque ela ilumina demais. Não querem ver as suas falhas nem trabalhar para vencê-las. Preferem uma fé insegura frágil que não tem o poder de remover as montanhas da vida que não nos deixa reconhecer na lei de causa e efeito a infinita justiça de um Deus que não pune e sim educa suas criaturas. Aqui eu vou lembrar como lembrei da outra vez a minha opinião quanto a essa pandemia. Muitas pessoas têm me dito que a pandemia é um castigo de Deus para essa humanidade pecadora errada que precisa se ajustar. Então eu digo sempre que Deus nos foi apresentado por Jesus como o Pai de amor, o Deus de amor, o Deus da misericórdia e do perdão. Então jamais nós podemos aceitar que Deus tivesse dado no momento qualquer querendo educar o lá que fosse seus filhos nos mandando esse vírus que nada mais é do que consequência das nossas faltas, das nossas desobediências às leis de Deus, do desequilíbrio do meio ambiente que vem sendo agredido demais pelo homem. Aí fica mais fácil botar a culpa em Deus, né? Quando a fé é incerta surge a ansiedade vinda da insegurança em relação ao poder de Deus e de suas leis. Então a pessoa acredita que tudo deve acontecer do jeito como ela quer, da forma que ela quer no momento determinado por ela. Isso nos faz lembrar uma expressão que está se tornando bastante comum. Algumas pessoas dizem ah, tal coisa vai acontecer porque Deus é fiel. Mas afinal de conta, na realidade, não somos nós que temos que ser fiéis porque Deus simplesmente é. Ele não tem que ser fiel a nós. Ele é tudo que for de bom, de belo, de positivo, é Deus. Nós é que temos que ser fiéis a Ele como filhos, como bons filhos. Não é? Além do que nós pedimos da maneira que nós queremos, mas recebemos da maneira que necessitamos e merecemos porque Deus não se submete à nossa vontade. Nós temos que pedir e dizer seja feita a vossa vontade. Jesus ensinou isso na oração dominical. Jesus ao curar dizia a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele assim ensinava que cada um de nós tem em si uma potência que pode acionar a cura ou nos libertar das dores que atraímos para nós. Ele nos disse vós sois deuses com D minúsculo. Ele não queria dizer que a gente ia se comparar em qualquer tempo com Deus. Nós temos o poder, a força da fé em nós que pode nos fazer concretizar muitas coisas bonitas. Gibran Khalil Gibran, poeta e filósofo libanês, diz grande parte de vossos sofrimentos é por vós próprios escolhida. É a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Ele nos falava aqui de que? Da potência da fé. Uma mensagem de Joana de Ângeles nos esclarece acerca da fé religiosa. Documenta-se na medicina moderna que os pacientes portadores da fé religiosa recobram a saúde com mais rapidez do que aqueles que não a têm. A sua conduta durante a enfermidade faz-se abonada pela serenidade e a mente coopera eficazmente em favor dos resultados felizes. Quantas experiências têm sido feitas experiências médicas com pessoas que recebem orações que oram e outras que não oram e não recebem orações e a diferença nos resultados nos tratamentos são tão diferentes porque há fé religiosa em um grupo e não havia a fé religiosa em outro. Precisamos acreditar trabalhar no bem para poder acionar em nós a potência curadora transformadora poderosa que é a fé sem jamais nos esquecer das palavras do apóstolo Tiago em sua carta às doze tribos da dispersão ele disse assim assim como o corpo sem alma é morto a fé sem obras é morta portanto não nos basta ter fé precisamos aplicar essa fé no bem dos nossos irmãos e quando nós trabalhamos pelos nossos irmãos nós recebemos as bênçãos também isso foi prometido para o Jesus então se nós nos amamos temos que amar o nosso próximo vamos encerrar o nosso estudo de hoje com uma mensagem do livro eu sou o caminho de senira pinto viu né cujo título é fé na imensidão do mundo terreno o ser humano é minúsculo e não raro se desnorteia sem saber o caminho a tomar tantos são os caminhos são muitos e inúmeras as encruzilhadas nenhum deles tem uma indicação segura e definitiva e o caminhante sente-se indeciso e incapaz de decidir-se sobre o caminho a tomar há no entanto algo que afasta a dúvida esclarece o entendimento e assegura uma decisão imediata esse algo é tão pequeno que passa despercebido procura-se nos mapas geográficos estuda-se o roteiro mas a indecisão permanece pois essa palavrinha monossilábica não é sentida no mais fundo de nós fé fé é confiança é convicção inabalável certeza de que entre milhões e milhões de caminhos saberemos distinguir o nosso caminho porque traçamos a rota com letras de fogo fé esta é a chave a alavanca a luz o cajado e a bússola como adquiri-la perguntarão primeiro pela compreensão depois pelo coração ela é viva e poderosa pois transporta montanhas como afirmou o mestre uma vez sentida devemos cultivá-la aplica-se esse antídoto para qualquer mal e de antemão sabe-se que o resultado será a vitória será sempre certo não se especifica o que se quer apenas caminha-se confiante de que se está no caminho que é o nosso em direção à luz levando bem-viva a fé e haja o que houver na imensidão do mundo com tantos caminhos e encruzilhadas não nos confundiremos e saberemos que chegaremos a nosso verdadeiro destino estamos já no iniciada a vacinação logo estaremos imunizados mas até lá todo cuidado é pouco vamos manter a nossa fé o nosso otimismo a nossa alegria a nossa confiança na espiritualidade amiga da casa de Francisco de Paula vamos continuar trabalhando sem cessar pelo bem dos nossos irmãos muita paz e muita fé para todos nós graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula Dona Clélia o microfone liga o microfone Dona Clélia por favor desculpa o microfone estava desligado então vamos manter meus irmãos acesa em nós a chama da fé não é? nós precisamos deixá-la sempre acesa muitas vezes a gente começa a esmurecer a ficar assim né? então eu sempre digo a fé adversativa não existe porque tem gente que diz assim eu tenho fé mas se diz esse mais é porque não tem fé não tem fé fé é certeza ponto acabou é aquilo então vamos em frente mantendo acesa em nós essa chama da fé mesmo né? então agora meus irmãos nós chegamos ao momento da nossa irradiação quando nós pedimos pelos nossos irmãozinhos que precisam tanto tanto de ajuda mas eu hoje queria que o Proença onde é que está o Proença? ele sumiu? isso Proença pronto a gente tem que dividir o trabalho não é? então você faz pra nós faz por nós pra não por a irradiação faz então vamos lá todos mentalizando todos vibrando nesse momento essa irradiação de amor que nós estamos mandando para os nossos irmãozinhos que precisam tanto dela vamos lá Proença então graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula ainda envolvidos com esse estudo da fé do amor que possamos Jesus de nossas mentes e corações emanar esse amor esse amor e que com muita fé chegue a todos aqueles irmãos necessitados nesse momento aqueles irmãos que nesse momento estão confusos sem saber o que fazer que nesse momento sinta aquela mão no ombro tocar com muito carinho e aquela palavra calma tudo vai dar certo não fica olhando para essa porta que fechou olha para essas portas que estão abertas pede-me você vai e que ele comece a se tranquilizar já num estado assim bem mais calmo comece a organizar os seus pensamentos e com certeza já visualizando uma saída para o problema e torçamos para que ele realmente tenha força por aqueles irmãos que foram vítimas das catástrofes que eles também tenham força para sair fé coragem determinação para superar esse momento e como nossa irmã alertou para esse momento que estamos passando te pedimos Jesus Jesus governador desse planeta toca Jesus os dirigentes desse planeta em tua toca o coração deles que eles nesse momento deixem seus projetos pessoais de lado se unam entre eles primeiro e depois se unam ao povo em busca de uma solução Jesus toca os cientistas da terra em tuos para que logo logo tenhamos todas as vacinas disponíveis eficazes para imunizar o povo e possamos retomar as nossas atividades Ismael governador do Brasil toca também os nossos dirigentes aqui o povo para que haja união e que esse Brasil Brasil coração do mundo pátria do evangelho logo logo também retorne o seu caminho e o povo as suas atividades doutor Bezerra de Menezes doutor Chapô Prevô doutor Miguel Couto doutor Oswaldo Cruz doutor Dias da Cruz irmã Sheila irmã Dulce madre Tereza de Calcutá espírito de muita amor toca os nossos irmãos enfermos que se encontram em seus lares clínicas casas de saúde hospitais onde tiver um irmão enfermo que ele seja tocado e se recupere nossos irmãos que estão passando por tratamento de quimioterapia radioterapia e hemodiálise tenham força para superar esse momento irmã Sheila irmã Dulce madre Tereza de Calcutá proteja os nossos irmãozinhos moradores de rua proteja os das doenças e da violência Jesus nessas noites frias envolva-os aqueça-os sacia a fome e a sede de todos toca todos e te pedimos finalmente pela nossa casa a casa de Francisco de Paula em tua seus médios dirigentes todos os trabalhadores para que levem ao lugar que ela merece e cada vez mais fortalecida esteja sempre de portas abertas para nos receber nos nossos momentos de aflição obrigado pai obrigado pelo muito que o senhor nos ama graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula que assim seja graças graças a Deus então meus irmãos a irradiação foi feita graças a Deus e nós já pedimos a oponência realmente para fazer irradiação porque no momento da irradiação nós vamos a esses lugares podemos observar o trabalho que é feito junto aos nossos irmãos então meus irmãos agora unidos ainda pelo pensamento vamos ouvir a prece de agradecimento e encerramento que o nosso irmão a Deus fará por nós e em seguida aguardaremos um pouquinho para a leitura do boletim da casa a Gilson por favor graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula obrigado Senhor pela tua paz pelo teu amor obrigado pelas palavras sinceras da nossa querida irmã Aurora obrigado pelas energias que é paciente no nosso marasmo moral e espiritual obrigado obrigado pela família pelo lar obrigado pela vida que tantos nos tem dado oportunidades de caminhar aprender e vencer obrigado por tudo Senhor muito obrigado graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula em nome de Deus de Jesus de Francisco de Paula nós damos terminada nossa reunião mas aguardando a Márcia para ler o boletim da casa boa noite boa noite é rápido porque eu vou fazer apenas algumas pequenos avisos tá o primeiro é que neste domingo agora nós teremos uma reunião ao vivo pelo youtube lá da congregação o tema é nem céu nem inferno com Paulo Figueiredo e nós já estamos divulgando cartaz podem acessar pelo link que está no cartaz de divulgação ou entrar lá no site para assistir vai ser ao vivo tá bom a outra coisa também é que o ENEF que é esse encontro da família espírita vai acontecer na semana que vem que vai ser seria carnaval né 14, 15, 16 e por favor vamos nos inscrever vai ser muito bom e a luz no mundo cada coração uma candeia é o tema deste ano então podem se inscrever através do e-mail mandando o e-mail DIJ DIG departamento infância juventude arroba cfp.org .br por fim lá pro lar de Francisco os nossos vovozinhos que a gente recebeu esse pedido que eles estão precisando muito de atadura gás algodão e a pomada Dersani eles também disseram que eles estão quase que sem luvas de látex tamanho MG e fraldas são sempre necessárias tá bom muito obrigada uma boa noite então meus irmãos uma boa noite e até a próxima semana nós estamos sempre esperando por vocês né uma boa noite para todos tchau tchau